Oi gente, boa tarde, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo mostrando pra vocês um sabão que eu usei, que eu fiz aqui e eu adorei esse sabão, ele dá muito brilho na panela, deixa a panela muito brilhosa eu não sou muito da brilho na panela, mas depois que eu usei esse sabão eu gostei demais e vou repetir ele pra vocês verem e vocês usarem é muito bom esse sabão aqui, glicerinado da IP, eu tô usando ele, eu vou começar a ralar uma barra, né? é uma barra eu começo a ralar ele, depois que eu ralar ele todinho, eu vou mostrar pra vocês como é que é o processo de fazer esse sabão de preferência o neutro, né? isso, o glicerinado, né? depois que eu filmar, que eu fazer ele, aí vocês vão ver é fácil, rápido, dá um brilho muito bom nas panelas adorei fazer ele eu vou sempre tá fazendo uma receitinha pra vocês verem, pra vocês, pra vocês, é... e fazendo aí, né? me ajudar aí num joinha aí, a intenção nossa é de comprar um pedaço de terra pra não fazer nosso sítio, aí meu velho ele não tá aqui agora, tá trabalhando, mas já já ele tá chegando tá parecendo o peixe tá muito lindo o sabão, ó depois que você rala ele todo então, gente, agora eu coloquei aqui dentro desse chaleiro, eu coloquei um litro e meio de água e vou esperar ferver, que é pra continuar aí o processo do sabão tá bom? aqui tá o sabão ralado e um litro e meio de água isso aí você põe aqui pra ferver, pra poder dissolver, até dissolver o sabão, né? isso porque ele fica... você tem que ter um pouco mais de paciência pra deixar ele derreter todinho, né? se ele não derreter, ele vai esfriar e fica um pedacinho, aí fica ruim, entendeu? mas é rapidinho, né? gente, voltei aqui, né? com um pedaço com sabão e aqui ele derreteu todo, virou isso aqui, ó virou um líquido, né? só que aí, o que acontece? eu vou... era pra deixar esfriar um pouco mais eu vou colocar o açúcar aqui, não me saculei mesmo, tá bom ó, eu vou usar meio copo de açúcar americano americano, aí de açúcar, você vai colocando o açúcar e vai... mexendo mexendo, né? pra dissolver dissolver, colocando uns poucos pra ele mexer e ir dissolvendo é facinho de fazer, gente, esse sabão mas vocês precisam ver o resultado dele eu vou fazer aqui e vou mostrar pra vocês o resultado desse sabão fica muito bom fácil, prático, rápido tem colega minhas aí que adora alinhar uma panela e sabão vai ser ótimo você nem precisa... não precisa nem vir pro alumínio isso aqui é duas colheres de bicarbonato duas colheres de sopa? de sopa é, você pode... eu já coloquei aqui já porque é fácil de fazer, né? todo mundo sabe o que é uma... duas colheres de bicarbonato aí você coloca duas colheres de bicarbonato de sódio bicarbonato e sódio isso aí você mexe bem, ó você vê, ó ele já muda a textura dele já fica mais grossa olha, tá engrossando mesmo engrossa aqui aí, ó tá vendo? uuuh tá vendo? na hora ele já engrossa pode poder ter gente gente que estranho fica muito bonito aí agora você coloca duas duas 100ml de vinagre de álcool colocando também vai mexendo colocando, mexendo colocando, mexendo 100ml de vinagre de álcool isso 100ml de vinagre de álcool o certo é você deixar esfriar, tá? isso aqui você tem que dar pra esfriar nossa, tá ficando duríssima olha porque se você botar ele frio ele vai dar um tempo assim e não vai engrossar tão rápido mas se você botar ele quente ele vai dar uma engrossada rapidinho entendeu? eu não deixei esfriar muito pra mostrar pra vocês aqui como é que fica esse processo eu tirei e já coloquei logo mas vocês podem muito bem deixar esfriar fica líquido ele tá esfumando bastante ó, tá vendo? quando você bota o vinagre ele fica mais um pouco mais líquido mas aí depois ele já engrossa de novo esse aqui é o resultado o resultado que ele fica né é que nem eu falo pra vocês vocês tem que deixar ele esfriar um pouco mais porque ele tá quente mas aí depois ele vai engrossando mais e ele fica na textura de uma pasta branca, né fica bem branquinho aí o que tem que fazer agora? agora você tem que colocar nos potinhos meu Deus gente, eu vou colocar aqui dentro de um pote de manteiga até eu esfriar mais um pouco aí depois eu passo pros potinhos porque ele tá quente ainda, né então eu vou colocar aqui, ó tá vendo? é bom, vai reaproveitar os potes de manteiga, gente aí dentro de casa é que não tem assim porque eu não não precisa de pote chique pra pôr de pavão, né não tem que comprar os potinhos pra colocar só que aí pra esfriar eu vou tirar esse potinho aqui depois eu vou transferir agora eu vou mostrar pra vocês como que ele aí deixa aí e deixa esfriar, né? fica quanto tempo esfriando? uma hora tá quente ele esfriou já fica duro entendeu? agora eu vou mostrar pra vocês quando ele esfriar já fica duro isso já vai esfriando ficando duro ah, então tá bom então, gente voltei, né já ficou pronto agora eu vou mostrar pra vocês o que eles fazem na panela tá vendo aqui, ó ele fica meio duro, ó tá vendo? uma pasta mesmo fica muito bom ó encardida dentro, né deixei assim pra vocês verem porque eu quero lavar essa panela é, por fora tá toda areada já com essa pasta, Théo já tá areada com essa pasta que eu tinha areado antes, né mas aí como essa panela não é tão, né vou arear aqui vou mostrar pra vocês como que vai ser o resultado da minha panela deixa eu gravar desse lado porque tá se arear ali ou não? não, né desse lado fica ruim por causa da luz que não pega a luz, Théo já tem sombra não precisa nem ter por força pra lavar é tão, de tão ó, tá vendo, ó fica aquela sujeira aqui dentro que ferve água às vezes eu fervo água aqui dentro e aí eu deixei assim que é pra mostrar pra vocês esse resultado que esse sabão faz tá passando a palha de aço, né isso tá passando a palha de aço e a bucha e a bucha essa pera aí, bicho a gente mostra eu vou pôr a bucha Vamos pôr o flash Pra vocês verem o brilho que tá isso Gente, olha isso Meu Deus do Mãe Olha isso Tá vendo, ó Meu Deus do Céu Olha aí, gente, ó Maravilhoso Esse é a pasta Gente do Céu Olha isso Olha aqui dentro Tá vendo? Tá prela Se vocês gostarem, gente Dá um joinha aí pro meu vídeo, né Inscreva no canal Inscreve no canal Tô sempre colocando alguma coisinha assim, sabe É simples, mas é de coração E eu agradeço todos vocês que já estão escrevendo Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá Ajuda eu e meu veinho Um beijo que é com Deus Beijo